Há muito tempo atrás, vagavam pelo mundo diversas espécies de animais que hoje estão extintas. Você tem conhecimento sobre as raças de cachorro que foram extinguidas? Você irá conhecer algumas no vídeo de hoje. Bullenbaser, também conhecido como Bulldog Alemão, foi uma raça conhecida por sua força e agilidade. Foi extinta devido aos sucessivos cruzamentos com outras raças. Eram usados para a caça de javalis e também para o bullbaiting. Foi uma das raças que deu origem ao conhecido boxer. Alpine Mastiff É um antepassado moderno do Mastiff e também, junto com outros cães, deu origem ao popular São Bernardo. O Alpine Mastiff foi uma das primeiras raças a atingir o status de cão gigante e alguns deles chegavam a pesar mais de 150 quilos. Antigo Bulldog Inglês Era uma raça muito popular na Europa até meados do século XIX. A fama de violento fez com que diversos países restringissem a circulação desses animais nas ruas, o que ajudou a sua extinção. Mas o antigo Bulldog Inglês é uma das raças que possui o maior número de raças originadas a partir de seus exemplares, como Bulldog Inglês, Bulldog Francês, Bull Mastiff, Dogo Argentino, entre outros. Tessém É por muitos considerado a raça de cachorro mais antiga do mundo a ser domesticada pelo ser humano. São diversas as representações da raça em antigos túmulos egípcios. Uma das primeiras gravuras desses cães é conhecida como o Cão de Kufu, que foi gravada no túmulo do rei Kufu, que reinou de 2609 a 2584 a.C. Hare Cão Indiano Era encontrado originalmente no norte do Canadá e era o Cão dos Índios Hare. Era muito veloz e tinha características de um coiote selvagem, mas com o temperamento caseiro de um cão doméstico. O Hare Cão Indiano tinha a aparência muito próxima de uma raposa e era muito brincalhão. Ele não costumava latir. Apenas alguns nascidos na Europa aprenderam a imitar o latido de outros cães. A raça foi desaparecendo com o cruzamento com outros cães durante o século XIX. Fique ligado no canal para mais dicas. Se gostou, deixe seu like e nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia.